E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarronline.net E a dica de hoje é qual é a guitarra mais bacana para o iniciante comprar Eu acho, na minha opinião, que é a Stratocasta Ela está sem corda aqui, está legal, ela está tudo desligado Então só vou demonstrar aqui porque vou falar dos prós da Stratocasta É o seguinte, ela tem um corpo que foi desenhado Para se encaixar perfeitamente ao corpo humano Ela tem uma altura, aqui eu estou tocando sentado, mas em pé ou sentado Ela é confortável de tocar Ela tem uma tocabilidade muito acessível a qualquer pessoa Qualquer pessoa que tem uma Stratocasta, ela se sente confortável Independente de estilo musical, a gente percebe que tem extrato no rock No rock clássico, no heavy metal, no hard rock, no blues, no jazz, no pop Enfim, em ritmos mais populares Ela é legal porque o braço dela é confortável Normalmente o braço de uma Stratocasta, ele não é muito grosso Ele tem um formato como se fosse um C Uma letra C Pelo menos dessa aqui Para mim, porque tem um formato em U, em V, em C e tal Eu não sei muito bem direito essa parte Mas eu sei que essa daqui, ela é muito confortável O braço, ele não força tanto O polegar aqui atrás, não fica tão distante Aqui, como é que eu posso falar? A pinça, digamos assim Esse fechamento dos dedos Não é tão distante Tem braço que é maior Aqui, e o dedo fica mais para fora Aqui, ele está mais próximo Então, o encaixe dos dedos é muito mais bacana Falando da mão direita Aqui, ou da mão esquerda Para quem é canhoto Vai dar na mesma Ela tem esse rebaixamento aqui Esse rebaixamento aqui E aqui também Não sei se vocês estão percebendo Aqui tem o rebaixamento Que, exatamente para fazer esse movimento Digamos assim, de encaixe do corpo E aqui, tem um encaixe muito bacana Então, a extrato é muito legal Aqui é o uso Aqui é o mais uso Que é essa daqui Ela tem exatamente esse rebaixamento aqui E aqui também Ela tem rebaixamento Por quê? O originário aqui Da nossa Fender Fender não, né? Da nosso modelo Stratocast Que começou com o Fender, obviamente, né? Com o Fender modelo Stratocast Ela é simples também de regular Porque a ponte dela Apesar de ser basculante, né? Ou seja, ela tem movimentação Mas ela é muito simples Ela é fácil de regular as oitavas É fácil de regular a questão das molas aqui É fácil a colocação das cordas também E também aqui No caso da tarraxa Em relação à afinação Também é fácil de se localizar Sexta corda, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira E também os captadores São de fácil Também Utilização E de regulagem Ela é muito legal Porque Basta tirar os parafusos aqui E a gente consegue acessar muito facilmente A parte eletrônica dela Aqui também Aqui atrás Só tem mesmo A parte das molas Não tem nada de eletrônica A não ser o fio terra aqui atrás E ela é fácil de desmontar Se eu quiser trocar um braço Por exemplo Desparar fuso aqui Pá Coloca um outro Tem gente que tem Várias Várias Vários corpos E vários braços De diferentes estilos de madeira Para extrato Eu conheço um que eu acho que é o Marcel Ziu Se eu não me engano Lá de Campinas Eu acho que ele é E ele faz isso Ele tem vários braços Vários corpos Que ele separou E aí ele monta a guitarra Do estilo que ele quer tocar Com a madeira que ele quer tocar Então É uma guitarra que foi feita Para ser fácil Para ser Adaptável Facilmente Ao corpo humano Então Eu recomendo Para quem está começando Guitarras Modelo Estratocasta Que é Esse modelo aqui E eu prometo Que esse ano Eu vou botar essa guitarra Para funcionar de novo Tá legal Porque eu estou Olhando para ela Ela fica olhando para mim Ela fala Me usa aí E tal Então vou Fazer Refazer a parte elétrica Tem que trocar essa ponte Quero mudar Esse redstock Aqui Que eu não gosto dele Que ele é muito grandão Quero Vou mandar para o Luthier O Igor Petinatik Para ele Dar uma Revisada geral Tem que trocar Esse escudo Que está uma porcaria Enfim Mas é isso aí Gente Espero que tenham gostado É uma dica bem bacana E uma dica De quem começou com extrato De quem passou por outras guitarras também Já toquei em todos os tipos de SG Em Lisboa Em Telecaster Em guitarra No estilo Guitarra semiacústica Guitarra acústica Enfim E bannies De vários modelos E eu posso te falar Que com essa daqui O iniciante fica Muito mais confortável Independente de estilo musical Tá legal Ela é legal Porque ela é de fácil adaptação Para a mão esquerda Para a mão direita E para o corpo aqui Para o tronco Do ser humano Então é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo